Mineradora gratuita para você minerar criptomoeda no seu celular de maneira totalmente gratuita, sem precisar investir nada, sem precisar convidar os seus amigos. Podendo utilizar esse aplicativo de mineração tanto no Android quanto no iOS, basta você criar e configurar a sua conta, ativar o minerador todos os dias e fazer um detalhe importante para você não perder os seus tokens. Para conferir tudo isso, basta você assistir a cada segundo deste vídeo. Antes disso, eu sou o Elson, aqui no canal trago dicas para você ganhar dinheiro na internet. Se você já é um jovem próspero, então você já fez como esse jovem próspero que deixou o 99º like em um vídeo recente e está nos assistindo de Portugal. Mas se você não é um jovem próspero ainda, não precisa deixar o like no vídeo nem se inscrever no canal. Primeiro assista esse vídeo até o fim, se você perceber valor nele, daí eu te convido a fazer essas coisas. Essa mineradora específica vai te permitir que você minere criptomoeda no seu celular de maneira gratuita e em troca disso você ganhe o token deles que já está listado e você vai conseguir realizar o saque dele também. O aplicativo, como eu te falei, está disponível tanto para Android, diretamente da Google Play ou a versão APK e em breve ele vai ser disponibilizado para iOS também. Mas se você utilizar iOS e já quer começar a minerar criptomoeda no seu celular, basta você entrar no canal e procurar esse vídeo, pois essa mineradora já está disponível tanto para Android quanto para iOS. Essa mineradora, como eu te falei, ela vai permitir que você minere criptomoeda no seu próprio celular. É uma mineradora gratuita que você utiliza no seu celular, mas não gasta nenhum recurso ou bateria do seu celular. Ela utiliza uma rede descentralizada e vai estar disponível tanto para Android quanto para iOS. A versão Android já está disponível e a versão para iOS vai ser lançada muito em breve. A mineração é gratuita e a única coisa que você precisa ter é um convite para poder baixar esse aplicativo e começar a minerar nele. Eu vou deixar um convite lá no nosso canal privado do Telegram, que tem link na descrição desse vídeo. Mas deixe para baixar o aplicativo somente depois de assistir ao vídeo, pois existe um detalhe importante que se você não fizer, você vai perder todos os seus tokens. O aplicativo já está com excelente avaliação lá no site Trustpilot. Aqui você pode acompanhar algumas métricas desse token que já está sendo disponibilizado. Ele já teve uma captação de mercado de mais de 13 milhões de dólares. Nas últimas 24 horas já foram transacionados mais de 5 milhões de dólares nesse token. Atualmente ele está com preço de 1 cento de dólar aproximadamente e aqui você está vendo a quantidade de token em circulação no momento. Ele também já está listado em algumas exchanges, como você está vendo aqui, a Unswap, essa outra OKX, a Gate.io, a PancakeSwap e outras exchanges também que já estão listando esse token. Como que você vai ganhar esse token? Ativando o minerador uma vez por dia, você já vai fazer com que o seu celular minere esse token sem drenar a sua bateria e sem deixar o seu celular lento ou travando. Para que você possa se cadastrar nesse aplicativo, primeiro você precisa ter um convite exclusivo. Eu vou deixar no canal privado do Telegram. Mas para que você possa ativar o minerador, você precisa fazer uma verificação de segurança em duas etapas. A primeira etapa é fazer o reconhecimento facial. Basicamente você vai ativar a sua câmera e seguir as instruções da tela. E a segunda etapa é responder um quiz de 21 perguntas. Só depois que você responde esse quiz com 21 perguntas e acertar pelo menos 18 dessas perguntas, você conclui a verificação de duas etapas e já pode minerar criptomoeda nesse aplicativo. É possível instalar esse aplicativo em mais de um dispositivo? Não, pois você só pode fazer essa verificação uma vez. Então você deve escolher o seu dispositivo que você vai minerar e se você tentar entrar em outros dispositivos, a sua conta vai ser bloqueada. E o nome desse aplicativo é Eyes, em que eu vou deixar o convite dele no canal privado do Telegram. Aqui no Trustpillot você está vendo que ele já possui mais de 3.400 reviews e está com uma avaliação de 4.7 estrelas. E só na Google Play, mais de 5 milhões de pessoas já baixaram esse aplicativo. Agora depois de ter baixado o aplicativo, eu vou te mostrar diretamente na tela do meu celular tudo o que você precisa fazer. Depois de baixar o aplicativo, você vai criar a sua conta e você pode fazer isso pelo e-mail ou telefone ou criar a sua conta entrando com a conta Google ou do X. Depois disso, você vai receber um tutorial na tela te explicando sobre o aplicativo e basta você clicar no botão próximo até chegar a essa tela. Nessa tela você vai reivindicar o apelido ou username da sua conta. Basta você definir o seu apelido e clicar para a próxima etapa. Agora nessa tela, se você tem um código de convite, você consegue inserir nesse campo e por fazer isso, você ganha 25% a mais na taxa de rendimento dessa mineradora. Você precisa inserir algum código de convite para continuar. Agora apareceu essa tela em que como recompensa de boas-vindas, eu já ganhei 7.74 moedas ICE e agora eu clico em concluído. Depois que você cria a sua conta, você vai visualizar essa tela. Agora eu vou te mostrar como que você ativa esse minerador, mas existe um detalhe bem importante que se você não fizer ele, você vai perder todos os seus tokens. Então para não perder esses tokens, continue assistindo ao vídeo que eu ainda vou te mostrar qual é esse detalhe importante. Agora para ativar o minerador, são duas etapas que você precisa fazer. A primeira etapa é a verificação facial. Basta você clicar nesse ícone do meio do aplicativo e para começar a minerar, primeiro eu preciso passar por uma verificação de identidade para confirmar que eu sou uma pessoa real. Então eu marco essa caixa concordando com os termos e condições. Clico nesse botão continuar e agora eu vou fazer essa verificação clicando no botão continuar. Pesquiso aqui o país em que eu estou, por exemplo o Brasil, clico em continuar e agora eu preciso apenas fazer uma selfie nesse aplicativo seguindo todas essas instruções. Vou confirmar isso e clicar em continuar. Preciso conceder permissão para o aplicativo utilizar a minha câmera. O vídeo já vai continuar, mas antes disso sabia que você pode criar uma conta bancária nos Estados Unidos, mesmo morando no Brasil. Com a Nomad você pode fazer isso, ela é uma conta global que te permite guardar dinheiro em dólar. Também você pode investir nos Estados Unidos, você pode fazer compras no exterior com cartão de débito internacional da Nomad, que é aceita em mais de 180 países. Além disso, utilizando o nosso código, ao fazer a sua primeira remessa para a conta Nomad, você pode ganhar um cashback de até 20 dólares. Crie a sua conta na Nomad de forma totalmente gratuita e comece a ter a sua vida financeira global em um único aplicativo. Muito obrigado, Nomad, pela confiança de sempre. Depois de ter feito a verificação facial, a segunda etapa para que você possa minerar nesse aplicativo é completar o quiz. E você precisa completar esse quiz em até 14 dias depois que você cria a sua conta. Para fazer isso, você rola um pouco na tela e encontra esse botão Complete o Quiz. E aqui você vai ter as instruções. Você será apresentado a 21 perguntas e você precisa acertar pelo menos 18 perguntas dessas para que a sua conta seja totalmente validada e você possa minerar nesse aplicativo e também possa realizar o saque, desde que você faça o detalhe para não perder os seus tokens, que eu ainda vou te mostrar neste vídeo. Então basta clicar nesse botão, clicar em iniciar e responder essas 21 perguntas com pelo menos 18 acertos. Você pode fazer até 3 tentativas até ser aprovado. Então eu recomendo que você responda esse quiz com um pouco de atenção para que você não perca a oportunidade de minerar criptomoeda de maneira totalmente gratuita nessa mineradora. Agora que a sua conta já está verificada e você foi aprovado nas duas etapas, eu vou te falar qual é o detalhe muito importante para que você não perca os seus tokens que você precisa fazer. Para não perder as minhas moedas, eu preciso definir um endereço para receber os meus tokens utilizando a rede BNB Smart Chain, a rede da Binance. Aqui está aparecendo que eu tenho até o dia 28 de fevereiro para definir isso. Se eu não inserir essas informações na minha conta até essa data, eu vou perder todas as minhas moedas. Para inserir esse endereço na rede BNB, eu rolo um pouco na tela e encontro essa opção, endereço BNB Smart Chain. Então eu clico nessa opção e aqui eu recebo as instruções que durante a primeira fase desse aplicativo, os tokens ICE serão lançados na blockchain utilizando a rede BNB Smart Chain. Depois do lançamento da rede desse aplicativo, daí é possível fazer essa troca da rede da Binance para a rede do aplicativo. Então aqui eles recomendam que eu utilize ou a Metamask ou a Trust para que eu possa receber esses tokens. Para obter esse endereço, você precisa importar esse token na sua carteira Metamask. Se você quer saber como fazer isso, lá no nosso canal privado do Telegram, eu vou deixar o endereço desse token para que você possa adicionar a sua Metamask, possa concluir essa etapa para não perder os seus tokens. Para entrar para o canal privado do Telegram, tem link na descrição desse vídeo, é só clicar na opção Mostrar Mais. Após concluir essa verificação, eu já vou ter ativado o minerador e automaticamente ele já está minerando criptomoeda utilizando o meu celular. Faltam aqui 23 horas e 58 minutos e uma vez por dia eu abro o aplicativo, ativo esse minerador para poder minerar criptomoeda no meu celular. Aqui eu posso aumentar a minha taxa de rendimento participando da fase de Pre-Staking que eles lançaram. Clicando nessa opção, eu posso congelar os meus tokens por um período de até 5 anos para ganhar uma remuneração de até 250%. Porém, cabe a você definir se você vai querer deixar esses tokens em Staking por tanto tempo para ganhar essa remuneração, ou se você vai preferir realizar o saque para a sua carteira. No meu caso, eu não vou deixar em Staking. Agora, se você percebeu o valor nesse conteúdo, deixe o like no vídeo, pois isso ajuda para que o YouTube recomende ele para mais pessoas. Se inscreva no canal e ative as notificações caso você queira receber mais conteúdos como esse. E você não precisa sair daqui, pois eu acabo de selecionar sugestões de vídeos para que você possa ganhar mais dinheiro. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, um abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo.